Avoradão, ó, querendo botar a mão em mim, entendeu? Quando você tá aqui, você fez essa leitura, já sabe que o cara tá propenso a tomar uma baiana. Tá com o calcanhar pesado, tá vendo? Ele não vai conseguir se esparramar. Aí é um golpe simples, como esse aqui, ó, pra te derrubar. Vem botar a mão em mim. Errou, ó. Esticou o braço, eu já tô aqui por baixo. Aí eu vou entrar, pra te derrubar. Ó. Igual que um bombo desse aqui, ó. Esse é o marcador espumular na coxa. Tá errado. Isso seria, numa situação, fazer isso aqui, ó. Se você quer jogar pra baixo, é um gancho nas panturrilhas. E essa perna aqui dá um empurrão. E a outra entra com o joelho e o ombro, ó. Tá vendo? Aqui é o impulso. Aqui é a mira, ó. Aonde essa daqui mirar, aonde você vai? Esse é o impulso, ó.